O campeonato de clones começou recentemente e os times de Lukaku, os Courtois, Haaland e Harry Kane foram eliminados. Agora só sobraram os 4 semifinalistas. Quem será o melhor time de clones do mundo? Kimmich, Lewandowski, Brunos Fernandes ou De Bruyne? A gente vai ficar sabendo agora. Então a primeira semifinal já tá prestes a acontecer. Kimmich e Lewandowski vão entrando em campo. Parceiros de time lá no Bayern de Munique, inclusive o Kimmich tá no Bayern de Munique. Eu tive que botar o Lewandowski, os Levas, em outro time. Botei no Lesch Poznań da Polônia, que é o primeiro time que ele jogava antes de se mudar pro Borussia Dortmund na vida real. Aliás, se você não acompanhou o primeiro episódio, eu recomendo fortemente que você pare esse aqui agora mesmo e acompanhe o primeiro. Pra entender tudo o que aconteceu e ver desde o começo, beleza? Tamo junto. As escalações dos dois times já foram confirmadas. Enquanto os Kimmichs vão tirando aquela foto, né? Olha só, cara. Todo o chaveamento dessa competição foi feito de modo aleatório. E essa final aqui, enquanto os onze Levas chegam pra foto, é jogada... Esse jogo é sempre jogado aí em campo neutro, beleza? A escalação tá confirmada. E a bola tá rolando. Quem vocês acham que leva? Levando em consideração aí o que aconteceu no primeiro episódio, eu tô achando que vai dar. Kimmichs vencendo os Levas, né? E o Kimmich indo pra final. Veremos. Os Levas ganharam o jogo de corpo por ali. Poderiam ter corrido pro gol e esperaram um pouquinho e tentaram driblar. Mas conseguiu achar o espaço aqui se chutar pro gol, meu parceiro. Não tem goleiro, né? Goleiro é o Kimmich. Então é bom chutar o quanto puder. Olha os Kimmichs chegando. Fizeram um grande jogo contra o time dos Lukakus nas quartas de final. Chegaram por ali. Meteram. Podem chutar pro gol. Se chutar, o goleiro leva. Então tem que mandar pro gol. Conseguiu. Debrou. Chegou, botou. E fez! O Lewandowski não só não saiu do gol da forma correta, como defendeu muito mal como zagueiro, né? Pra alegria dos Kimmichs aí que já saem na frente do placar. Mano, se liga que o leva, goleiro, poderia ter fechado o ângulo. E o zagueiro ficou moscando ali, fazendo sei lá o que. 1x0 pros Kimmichs. Perdeu, mas já recuperou. Fez o giro. Tem espaço. Tabelou bonito. Se fizesse o passe ele era gol. Demorou pra cacete, né, CPU? Que que é isso, meu parceiro? A CPU é doida, véi. Só lembrando que eu não controlo nenhum dos dois times, beleza? É CPU contra CPU. Enquanto veio os caras aí. Leva, entrou na área. Pode finalizar. Demorou um pouco. Não quer arriscar de fora da área. Eu não sei porquê que eles ficam com esse receio de chutar a bola, véi. E o Kimmich chega na violência. Vocês 22 em campo aí são colegas de clube lá no Bayern, véi. Nossa, velho. Que que é isso? Nossa, velho. Cara, eu adorei essa parte do mod de realismo que adiciona agressividade na CPU. Eu tô utilizando isso aqui nesse vídeo e também no vídeo anterior aqui do campeonato de clones. E tá dando bom porque os caras, pelo menos, eles tentam roubar a bola com vontade, né? Mas o Lewandowski tá perdendo e vai pra rua porque deu um carrinho criminoso. Se liga nisso aí, mano. Tu tá doido. Nem foi tão pesado assim, mas tá na rua, né? E o nome do Lewandowski nas costas ali, galera, tá um pouquinho errado. Foi um erro na hora de fazer os jogadores aí. Mas não muda o fato de que todos os Lewas estão iguais, com os atributos iguais. Exatamente igual o Lewandowski. Verdadeiro! O Kimmich manda de canhota, cara. De canhota foi estranho, hein? Mas de canhotinha mandou. A bola bateu na trave. Nossa, o Lewa tava muito longe. Não ia pegar nunca, cara. Só um milagre separa os Kimmichs da final, hein, mano? Primeiro tempo acabou aí 1x0. Os Lewandowski vão ter que levar muita inspiração pro segundo tempo. Mas eu duvido que eles virem. Acho que a gente não viu nenhuma virada nessa competição ainda, né? Todos os resultados que se abriram aí acabaram se confirmando no final. E os Kimmichs vem chegando com 1 a mais em campo. A superioridade já era deles. Com 11 contra 11, imagina com 1 a mais. Chegou, só chutar, meu filho. Demorou, pegou, ganhou no pé de ferro, tira a zaga. Ah, esse aí já tinha amarelo. Esse aí tá indo pra rua, né? Esse Kimmich aí já tinha. Agora 10 contra 10, beleza, rapaziada? Olha os levas de cabeça. Pra fora não mudei muita fé não, mas ele subiu e quase guardou. Substituição importante no Bayern de Munique, hein, rapaziada? Olha que mudança que vai fazer essa alteração aí. Olha os Kimmichs pra fazer mais um. É só bater. Tá lá dentro. 10 contra 10. O Kimmich achou um espaço. E ainda comemorou igual o Lewandowski pra tirar sarro, mano. Que coisa maravilhosa, velho. A alegria dos Kimmichs. Ó, se liga, os Lewandowski não sabem marcar não, galera. Mas não sabem nada, né? Recebeu o Kimmich ali, fuzilou. O Lewandowski goleiro é fraco, 2 a 0. Vem mais um, hein? Tá virando goleado, tá virando... É, nossa. Coitados, vai virar humilhação. Já tivemos 3 a 0 no primeiro episódio. 5 a 1, mas os Kimmichs aqui acho que vão golear de novo, velho. Os Lewandowski na zaga são uma negação total. Olha isso aí, cara. Meu Deus, que várzea, velho. Olha como marca. Olha onde é que tá vindo. Cara, tinha um Lewandowski lá atrás recuando, matando a linha de impedimento toda, cara. Que bizarro. E o Kimmich faz 4 a 0. É um massacre. Mano, olha onde é que tava um dos Levas, cara. Eles não têm o menor, o menor bom senso defensivo, né? Não têm a menor noção de como marcar, não, 4 a 0. A verdade é que nessa competição os atacantes foram muito mal. Muito, né? O único atacante que foi levemente bem foi o Leva, porque no primeiro jogo ele jogou contra o Courtois. E o Courtois como goleiro foi um lixo, né? Foi um traste. Lá vem o quinto. Se liga, o Kimmich entrou na área. A zaga toda esfacelada. Perdeu. Vem os Kimmichs. Acharam espaço. Entra na área. Bota ali. Eu quero ver o 5 a 0 pra bater o recorde de maior golhada desse torneio. Ele dribla. Chama o Lewandowski pra brincar. O Leva não tá sendo agressivo mais, né? Depois que já foi um expulso ali. Estão sendo mais cautelosos. Os Kimmichs só querem ver o tempo passar. Não querem nada com nada. Vem os Lewandowski pra levar um golzinho de honra pra casa. Que nada, galera. Uma derrota histórica, humilhante. Lewandowski vão pra casa. E o Kimmich é o primeiro finalista do Campeonato Mundial de Clones, cara. Os Levas tão muito tristes aí. Mas vão dormir hoje. E ele pode dormir com as taças todas que ele tem. Mas não vai ter a taça do Mundial de Clones, não. E os times já vão entrando em campo, rapaziada, pro próximo jogo de semifinal. Que são aí os Brunos Fernandes contra os De Bruyne, beleza? O curioso dessa partida, além de ser um clássico de Manchester aí, né? É que esses foram provavelmente os dois jogadores que melhor jogaram nas quartas de final. Inclusive o Bruno Fernandes destruiu o Haaland metendo 5 a 1. Os Brunos Fernandes tem overall 88, enquanto os Kevins e De Bruyne tem 91. Então, em teoria, os Kevins tem aí uma certa vantagem. Mas eu, pessoalmente, pelo que eu vi nas quartas de final, tô apostando nos Brunões pra avançarem pra final aí. Escalação na tela pra que não haja dúvidas, né, manos? E a bola tá rolando, né? Olha os Brunos logo de cara descendo, entrando na área. Pode finalizar. Kevin e De Bruyne tira muito bem na cobertura. Olha os Brunos trocando bola muito bem, cara. Olha só a qualidade desses passes. Mas o Kevin na cobertura tá bem demais também, zagueiraço. Mas a realidade é que até o momento, os Brunos Fernandes estão neutralizando os De Bruyne. Olha os Kevins, conseguiram descer aqui pelo meio. Tem alguém livre lá na ponta. Não tocaram, desceram por aqui. Deixa o Bruno no chão. Abriram, só fazer. Bateu! Kevin e De Bruyne um. Bruno Fernandes zero. Os Brunos vinham jogando muito melhor. Essa é a mais pura realidade. Porém, os Kevins e De Bruyne, você não pode nunca duvidar das qualidades deles, né? Se liga na troca de passes. Brilhante. Deixa o Bruno no chão. E na enfiada de bola, o fuzilamento é garantido 1x0. Nossa! Bruno Fernandes foi pro chão mais uma vez. O Kevin e De Bruyne dando aula. Dando banho. Eu cheguei a falar que os Brunos tinham neutralizado os De Bruyne. Mas agora o que a gente vê, velho, é um massacre do lado azul. Mais uma vez, os Brunões vão pro chão, né? Olha o Dibri, cara. O cara se está tela ali e o Bruno, e o De Bruyne na entrada faz o 2x0. Olha os Brunos Fernandes. Oportunidade de ouro pra fazer o 2x1. Chegou o Brunão, entrou na área, demorou um pouquinho, puxou pra canhota, deixou pra quem chega! Bruno Fernandes, jogador muito inteligente. Que confronto, mano. Que privilégio poder assistir um jogo de 11 Brunos Fernandes contra 11 De Bruyne. É uma coisa linda. Qualidade imensa do Brunão, que não precisou de tanta velocidade, não. Ele parou, Dibriu, deixou pra quem chegava de canhota. E o Bruno Fernandes finaliza o De Bruyne. Não conseguiu pegar, né? Obviamente deve ser um goleiro horroroso. E está 2x1 no placar, então. Belo jogo até agora, velho. Escanteio, cara. Direito é equilibrado, né? Acho que a altura deles é bem semelhante. Não sei a impulsão e tal, mas a bola chega e o goleirão o Bruno Fernandes tira. Voltou na briga, De Bruyne pode estar de fora. Dizão vai acabar o jogo, né? Já passou dos acréscimos ali. O De Bruyne enrola, enrola. Dibriu acabou o primeiro tempo. Como joga a bola esses homens aí, né? No segundo tempo, tudo pode acontecer, velho. Olha os De Bruyne roubaram essa bola na saída. Tem espaço, pode finalizar. Demorou um pouquinho. Bateu! De Bruyne 3, Bruno Fernandes 1. É aquele bagulho, mano. Enquanto ele manda mais um Alô Manha aí, aquela parada, velho. Se chutar pro gol é difícil quando esses goleiros peguem aí. Até momento, nessa competição inteira, a gente teve apenas uma grande defesa feita por um jogador de linha. Que foi o Haaland, nas quartas de final, fazendo uma grande defesa. Fora isso, qualquer bola que vai no gol entra. O maluco chutou, o Bruno não catou. 3x1. Enquanto o De Bruyne vai tentando fazer uma alteração pra melhorar o time aí. Vamos ver se muda alguma coisa, né, rapaziada? Contra-ataque dos De Bruyne. Uma rara oportunidade onde a CPU bota velocidade na jogada. Botou pra dentro. De Bruyne pode finalizar. Bateu! 4x1, galera. Os Brunos podem já começar a empacotar suas malas e irem para casa. A final tá praticamente formada. É Kimmichs contra Kevin De Bruyne. Bela jogada dos De Bruyne. Vem o quinto aí. Nossa! Tem que mandar pra rua, juizão. Não é possível que vai deixar isso aí passar. É, já era, mano. Que que é isso? Não foi um carrinho. Foi uma tentativa de assassinato, velho. Vem os Brunos Fernandes. Acharam espaço, entraram na área. Chuta, meu filho. Não demora, não. Chegou, bateu e fez. 4x2. Mas é mais um golzinho de consolação, né? Ó, os Brunões. Com um a menos, estão jogando melhor do que estavam antes, hein? Chegaram com espaço aqui. Botou na correria. Se chutar pro gol, quem sabe sai 4x3. Aí o bagulho fica louco. O Brunão demorou um século. Tentou de brau. O juizão vai acabar assim, meu filho. Ih, cabe mais um. Esse cara tá livre. Meu Deus! O zagueiro Bruno Fernandes totalmente mal posicionado por ali. O De Bruyne esperou. Botou na ponta. Vai sair o quinto, né? Antes de acabar o jogo, o De Bruyne botou no meio. Tá lá dentro, galera. Bruno Fernandes eliminados. E a final, então, tá montada com o Kimmich de um lado e Kevin De Bruyne do outro. De fato, não teve injustiça no campeonato. Os dois que jogaram melhor chegaram na final. Abram alas, então, pros finalistas da UEFA Clone League. Os Kimmichs eliminaram os Lukakos nas quartas de final. E tiraram os Lewandowski nas semis pra chegar até aqui. Já os De Bruyne, que fizeram uma partida fantástica pra eliminar os Bruno Fernandes nas semis, também tinham tirado os Harry Kane nas quartas de final. E com isso, dito, senhores, por favor, vão até a caixa de comentários embaixo do vídeo. E agora mesmo, antes de assistir a final, deixa aí o seu palpite. Quem é que leva? Kimmich ou De Bruyne? Eu tava pendendo mais pro lado do Kimmich, mas depois que eu vi aquela partida do De Bruyne contra o Bruno Fernandes, rapaziada, eu tô achando que vai dar pro De Bruyne, hein? Tô achando que vai dar o Belga. Bola rolando. Cara, 10 minutos de jogo. É a primeira vez que o De Bruyne toca na bola, né? E o Kimmich não tinha nem passado do meio campo. Ele tava enrolando como se 0x0 fosse dele. Olha os Kimmich chegando com o espaço pra finalizar. Senta o pezão nela. Aí o De Bruyne faz a primeira defesa importante nesse episódio. Por um jogador de linha, né? Se liga, velho. Era uma bola pra entrar. Mas De Bruyne, o goleiro, estava lá. Que defesa. Vem os Kimmich descendo. Tem espaço no meio. Chegou o Kimmich, vai bater pra fazer. Demorou pra chutar. Quis de bra. Não faça isso, seu tanso. Primeiro tempo acabou, rapaziada. O jogo com menos chances nesse campeonato até aqui. Um primeiro tempo muito equilibrado. Praticamente ninguém conseguiu criar nada. Bola rolando pro segundo tempo, então. Nossa, pênalti fora da... Não, Kimmich. Que carrinho absurdo, mano. Você jogou melhor que o Kevin De Bruyne na primeira etapa. Poderia ter feito um gol. E ele deu um carrinho no Kevin De Bruyne sem bola, mano. Uma parada criminosa, né? Que isso, velho. Não foi expulso, foi por sorte. Agora sim, não tem como o Kimmich pegar essa bola. O Kimmich não é goleiro, rapaziada. De Bruyne vai guardar, né? Isso aí não restam dúvidas. Chegou o Kevin. Partiu, bateu. Joshua Kimmich é o nome da fera. Que goleiro é esse, rapaziada? Quem é Courtois? Quem é Alisson? Quem é Ederson? Quem é Ter Stegen perto desse monstro desse alemão aí, cara? Agora bateu a sorte de campeão no Kimmich, hein? Eu acho que bateu. Ah, o De Bruyne chegou pra finalizar mais uma vez. Demorou, foi travado. Perdeu a bola, De Bruyne com ela. Tá na ponta da área. Chegou, botou pra trás. Vai finalizar mais um pênalti. Caraca, como é que não foi? Não sei, mas De Bruyne bateu. E dessa vez ele guarda. O Kimmich tentou fazer mais um pênalti. A verdade é que não conseguiu. E os De Bruyne vão lá abraçar o Pepe Guardiola. Aliás, deveria ter tentado colocar as cabeças do De Bruyne no técnico também, né? Mas enfim, Kimmich não fez o pênalti. O De Bruyne escapou e meteu 1x0. Olha os Kimmich chegando com qualidade. Tem três, hein? Se tocar certinho, faz o gol. Chegou o Kimmich na ponta. Entrou, bota no meio. Rola. Chegou o Kimmich. Vai fazer! Guardou lá dentro. O De Bruyne chegou a tocar na bola como um grande goleiro que é. Mas não conseguiu parar a finalização perfeita do Kimmich aí, né? Que time é esse dos Kimmich, velho? Bola na ponta. Rolou no meio. E sem ângulo ele manda na cara do De Bruyne. Que depois dá de cara na trave também, né? Péssimo dia pro goleirão. O De Bruyne não se liga. Defende. Não, foi no... Mas deu de cara na trave. Isso deu. Nossa, os De Bruyne tentando capar os Kimmich tudo ali, velho. Na porrada. O Juiz não marcou nada. Bola seguiu. O Kimmich entrou na área. Vai fazer o gol da vitória. O De Bruyne na cobertura muito bem. Tá acabando o jogo. Quem fizer agora é campeão, hein? Praticamente isso daí. Juiz tá deixando o pau comer ali, velho. E os De Bruyne vão chegando. Quem sabe contra-ataque da vitória. A abertura de jogo brilhante na ponta. Chegou o Kevin. Conseguiu dominar. Puxou pra canhotinha. Não tem pressa, mas tem qualidade. Quando a gente menos espera, ele faz um passe brutal. Chegou o botão pra trás. Tá tentando organizar a jogada. É o último lance. Praticamente o Kimmich tira. E vai acabar então assim. Eu adoraria que fosse pros pênaltis de uma vez. Mas vai ter prorrogação. Beleza, rapaziada? Bola rolando então aí, hein? Vem os Kimmichs. A prorrogação tá morna. Mas ele entra na área. Consegue dominar. Opa! O pau comendo solto. O Juiz deixando o jogo rolar. Ia dar nisso, né? Kevin De Bruyne expulso. E aqui na falta é aquela coisa, mano. Mandou pro gol. Acertou no gol e gol. Né? Kimmich mandou. E o Kevin não consegue catar, mas a bola vai na trave. Kimmich com espaço pra chutar ainda. Pode fazer o gol da vitória. Demorou. Tá muito bem marcado o tiro, Kevin De Bruyne. Nossa, velho. Que que é isso? Tem que expulsar um Kimmichzinho também, né? Vamos igualar 10 pra cada lado aí. Porque foi um carrinho criminoso. Ó, já era. Dançou dois amarelos também, rapaziada. 10 contra 10 agora, hein? E algo me disse que o De Bruyne vai guardar. Por que ele vai acertar no gol, né? O De Bruyne não acertar no mínimo no gol é raro. Ele botou. E com sorte do Kimmich a bola foi pra fora. Primeiro tempo da prorrogação acabou. Foi muito bom, hein? Foi demais, velho. Bola rolando pro segundo. Tô achando que o Kimmich tá com sorte de campeão. E cara, os Kimmichs tem mais uma falta daqui, hein, rapaziada? Se for no gol, é gol. Vai ser jogadinho ensaiada. Qual é que vai? Vai direto. Pegou, partiu, bateu. Meu Deus. Meu, que que é isso, velho? Nossa, velho. Os De Bruyne vão ser mais expulsos ainda antes de chegar nos penais. Porque o que eles estão dando de carrinho criminoso, eu não sei como é que o juiz não expulsou os três já. Esse é o último lance do jogo, né? Provavelmente. Então o Kimmich tem que mandar uma bagaça pro gol. E de repente guardar. Partiu, bateu muito mal. A gente vai pros pênaltis então. E nos pênaltis, rapaziada, tudo pode acontecer. Porém, o De Bruyne a gente não sabe muito como é que é no gol ainda. O Kimmich já pegou um pênalti, né? Então eu tô dizendo aí que o Kimmich é favorito. Olha as rodinhas, 18 De Bruyne e 1 Guardiola no meio, cara. O sonho de todo treinador. Mas vamos lá, galera. Kimmich contra De Bruyne. Kimmich bateu e fez. Agora o De Bruyne vai. Os dois goleiros começaram batendo. Kimmich! Dois pênaltis contra e ele agarrou os dois. Que monstro, velho. Agora o Kimmich já bateu deles, olô. De Bruyne. Com qualidade e categoria. Nossa, na cavadinha, com calma. Mas o Kimmich não se deixa pressionar. Chegou, bateu e fez o dele também. Vale o título do segundo campeonato mundial de clones. De Bruyne guardou bonito. Chega o Kimmich. Pra quarta batida. Nossa, que categoria, velho. De Bruyne se perder agora já ameaça perder o título. Mas bate muito bem. O Kimmich se perder já era, hein? Kimmich, se tu isolar, meu filho. Mandou na garrafinha d'água. E agora tudo está nas mãos do Kimmich e nos pés do De Bruyne. Quem será que vai ser o campeão do campeonato de clones? Se o De Bruyne fizer, acaba. De Bruyne. Partiu, bateu. Kevin De Bruyne. Campeão da segunda edição do campeonato mundial de clones. Muito obrigado por assistirem o vídeo, galera. Se vocês curtiram, não esqueça também que já teve a primeira edição. Com jogadores até de mais renome, né? Como o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Mbappé. Está passando no card aí. Clica lá. Assiste a primeira edição também, beleza? E parabéns ao Kevin De Bruyne, então. Campeão aqui. Jogou bem todas as partidas, mano. Afinal, foi o que ele jogou menos bem, né? Mas ele mereceu aí ser coroado o campeão. Espero que vocês tenham curtido essa ideia, esse vídeo. E muito obrigado por terem assistido até o final. Tamo junto. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!